Oi, oi galerinha do YouTube! Eu sou a Nicole e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou com uma pesquisa muito especial que é a... Chimpanê! Do canal CosaFox Gamer. E hoje a gente vai fazer uma receita de esmai. Vou mostrar tudo pessoalmente pra vocês. Você vai precisar de um pote pra guardar seus nimes. Você também vai precisar de água boricada ou borax. Água boricada... Esse é o borax. Ou água boricada. Espuma de barbear, opcional. É... Cola transparente, opcional. Cola branca. Um pote. Uma colher ou espátula. Corante, glitter. Aqui tem glitter, aqui tem pampolina. Corante, tintas. Talco, opcional. Água boricada, porque ele está do outro lado. Hidratante, opcional. E cola, opcional. Então, você vai começar pela cola. Qualquer cola que você precisar. Você pode fazer quanto branca, quanto transparente. Põe mais um pouquinho. Espuma de barbear. Agora, você vai pôr o hidratante. Vai pôr ali, Tiffany. Põe o hidratante. Sim. Também o talco. O talco, mais ou menos, você põe a... Não esqueci de falar quantas quantidades. O talco, mais ou menos, você dá por duas batidinhas. Já deu. Porque senão ela não vai fazer bolho. O clique. Ou espuma de barbear. Se você quiser fazer slime fluffy. Mas você pode pôr mais ou menos duas colheres. Mas eu não entendi. Você quer decidir. É, a cola, você coloca quando você quiser. Você quer fazer grande, você põe em muita cola. Se você quer fazer quente, você põe em pouca cola. O corante, você que escolhe também. Tintas. É, corantes alimentícios. Porpurina, glitter, por aí e tal. Então, eu vou começar pelo corante. Vou pegar o violeta. Esse é violeta? É. Então, você vai pôr no corante. É, quando você imaginar que der, você vai pôr. E você vai mexer. Pode mexer, Tintas. E você vai mexer até que você vê que misturou tudo. O meu ficou assim, rosinha. O meu ficou um coxinho bem clarinho. Como é que eu já mostro na câmera. Ficou um pink. Aqui, ó. O pink e o rosa. Aqui tem o roxo. E o rosa. O outro rosa é tinto. O pink. É, é. E agora, pra você terminar seus limes, você vai pôr a água boricada ou borax, de pouquinho em pouquinho. E você vai pôr de pouquinho em pouquinho. E se não, se você pôr muito, ela vai ativar e daí você não vai ter mais ame boa. Então, aqui, ó. Como você pode ver, ela vai desgrudando do pote. E você procura não colocar muito ativador, porque senão ela vai ficar dura e você não vai conseguir mexer direito. Então, ela vai ficar tipo uma pedra. Daí, você viu que não saiu do pote ainda? Não deu a ligação? Você pôr mais um pouquinho. Enquanto fica grudando, assim, na sua mão, você vai pôr no ativador e vai mexendo. Então, ela ficou mais ou menos, ela desgrudou totalmente do pote. Aí você já vê que deu ponto. E se na sua mão ficar grudando, assim, e não gostar, você pôr mais ativador, você vai ter que gostar mais duro, na verdade. E vejam como ficou a nossa slide. Ela ficou bem estica. Ela faz clique. Ela faz clique. E... E depois que você terminar a slide, você pega um potinho, qualquer potinho. Eu peguei esse e ela pegou esse. Você põe a sua slide. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, eu tenho 5 segundos pra você deixar o like. Deixar o like. Se inscrever no canal aqui embaixo. Ativar o sininho das notificações. E se você tem uma ideia, coloque aqui nos comentários a hashtag ideia. E fale sua ideia. Então é 5, 4, 3, 2, 1. Você já curtiu? Você já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Já comentou a hashtag ideia e sua ideia? Então foi isso, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal